Há uma série de detalhes nesse companheirismo, mas principalmente a alma plena dele, o amor pela profissão. Ainda meses atrás, eu queria saber deles, eles estavam no sítio, lá perto de Itu, e eu dizendo para ele, como é que vocês estão? Não, estão bem, estão aqui nos cuidando, tomando todos os cuidados e tal. E os projetos na cabeça dele continuavam, né? Isso que era muito bonito e que é bonito na glória, agora vamos cercar de todo o amor, carinho, para que nossa glória, Jesus. Ninguém supera isso, mas pelo menos para que tenha um conforto maior, claro, da família. Desculpe, eu vou tentar entrar aqui numa narrativa teoricamente mais normal, mas é difícil, é um momento muito difícil. Eu quero me lembrar dele com essa força, com essa determinação, e uma determinação de um brasileiro, sabe, democrata, libertário, amigo, leal, discreto, muito discreto.